Vamos falar um pouco também de agenda cultural, vai acontecer a quarta mostra Fragmentos. Que legal! Os alunos lá do grupo Andaime, do Espaço Garapa, e a professora Jennifer tá convidando todo mundo. Diz aí, Jenny! Boa noite, pessoal do Piracicaba Agora. Boa noite, Neto. Boa noite, Maria. Tô aqui pra fazer um convite especial pra vocês e pra todos os espectadores do programa. Gostaria de convidá-los a estarem conosco no Ponto de Cultura Garapa de hoje, quinta-feira até domingo, pra acompanharem a quarta mostra Fragmento. É uma mostra que acontece semestralmente e tem o objetivo de compartilhar com o público os experimentos cênicos que são realizados pelos alunos das turmas em formação do Andaime Teatro. Pra além das esquetes, dos experimentos que vão ser apresentados, nós ainda vamos ter, no sábado, às 17 horas, no Ponto de Cultura, um tributo ao Raul Seixas com uma entrada de 10 reais pra vocês poderem apreciar e aproveitar esse momento de show com a gente. Então, venham pra cá. O Garapa fica na rua Dom Pedro II, número 1313, e tá de portas abertas pra receber todos vocês. Beijo! Valeu, Jenny! Tá aí pra você, então, ter cultura, ter atração bacana, gente. O dia 29 começou já, né? Até o dia 2, apresentações, o Garapa, que fica na rua Dom Pedro II, 1313. Tem os cartazes aí das apresentações? Olha aí que legal, gente, pra você aproveitar, ampliar, pra gente poder enxergar. Ó que maravilha, gente! Essa aí é a Aulão Experimental Infantil, com orientação do professor Márcio Abegão. Legal! Hoje, às 18h30, pessoal convidado, tem mais, tem mais apresentações lá no Garapa. Essa aí é na sexta-feira, gente, dia 13, a partir das 19... Dia 30, desculpa, a partir das 19, a turma 4 vai apresentar Memórias do Nosso Chão, orientação do professor Tiago de Luca. Também a turma 3, apresentando Santo Milagroso, com orientação do professor Wellington Camargo. Olha que bacana! Vai ter também o after, ah, que legal! Olha só, traga aí as comidinhas pra compartilhar, bebidinhas também, Luau da Cris, vai acontecer, vai ter fogueira, Rua Barão de Piracicamirim, 1107, tá bom? A contribuição sugerida ali é 10 reais? É isso? É 10 reais? Todos convidados, esse vai ser 21 horas. E no sábado, dia 1º, das 9, ao meio de 30, vai acontecer oficina Verso em Folha. Olha que bacana, gente, com a orientação da Sol e do Chapéu, tá bom? Entrada franca também, você também está convidado a participar. E toca Raul, vai tocar mesmo, rapaz, pediu pra tocar Raul, vai tocar. É toca Raul, que vai acontecer no dia 1º, das 17, às 21 horas, no sabadão. Olha, pra você aproveitar, 10 reais a entrada, colabore, falaram que o Raul vai estar lá. O quê? Falaram que o Raul vai estar lá. O Raul vai estar lá. Vai estar lá, o Raul, vai estar lá. Vai estar. Tem mais aí, Maria? Tem mais, tem mais. No domingo também, todos convidados a acompanhar. Às 19 horas também, a Turma 2 é o experimento. Como fala isso aí, Tiago? Cortiço. Cortiço. Cortiço? Cortiço. 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 É direção dele mesmo, viu? É, Tiago. Ele quer colocar um nome diferentão. Cortiço. Cortiço. Não é Cortiço, é Cortiço. Beleza, tais atrações. Muito bom, parabéns aí. É a Mostra de Artes do Garapa.